Olha, em tempos de harmonização facial, que aliás é uma das grandes vedetes aqui do Ciospe, a gente vai falar de um produto que é considerado um produto premium desse segmento, a VEVANESSE, que está aqui representada pelo Rafael Magalhães, que tem, acho que uma das poucas empresas que tem o chamado FDA. Então eu queria que o Rafael me contasse o que é esse produto, que é uma beleza, um colosso de produto. Isso aí, agradeço a visita e é um prazer falar do VEVANESSE, um produto que a gente está relançando no mercado brasileiro. Então ele é um produto canadense que possui uma das certificações mais exigentes do mundo. Então, hoje no mercado brasileiro a gente tem mais de 20, 25 marcas de preenchedores de ácido hialurônico. No mundo a gente tem mais de 200 marcas e apenas 5 delas têm certificação no FDA, para serem vendidas no mercado americano. Então a gente bate um pouquinho nessa tecla porque é uma maneira da gente separar o joio do trigo. Então ele é um produto já bastante moderno, voltado para a segurança. Então a gente tem baixíssimos índices de complicações, de efeitos de rejeição, de efeitos colaterais, de efeitos indesejados. Então ele é voltado realmente desde o tipo de partícula, ele já é uma partícula esférica, lisa, que não tem menor chance de dar um problema no organismo, de ser rejeitado. Hoje existem vários casos de etipe, que são aqueles edemas tardios, intermitentes, persistentes, que o paciente acorda inchado, não sabe porquê. Então é aquele produto que não tem uma qualidade tão boa. Então a gente trouxe o Revanesse para o mercado brasileiro com uma proposta de trazer muita qualidade, ter um produto realmente premium de verdade. Então o ácido hialurônico está cada vez mais comodite, mas realmente não é tudo igual. Então a nossa ideia é trazer essa informação para os nossos injetores, para os nossos consumidores, que busquem realmente qualidade. Então que não fiquem com aquele lábio cheio de nódulos, que tu enxerga o implante a 3 metros de distância. Então é um produto extremamente moldável, com uma coesão muito boa. E é isso que a gente realmente entrega. Então é um produto vendido em mais de 90 países, é um produtaço. Estamos falando de um produto amigável e que tem um trabalho muito interessante, graças a essa importadora de 13 anos, MTO. Isso aí. Que tem um trabalho muito legal, de muita credibilidade, de confiabilidade acima de qualquer coisa. Porque nós estamos falando de um produto de saúde humana. Então a gente te agradece muito a sua atenção. Parabéns pela tua participação aqui no Ciospe. E o programa vai estar à tua disposição. Obrigadão, viu? Agradeço a sua atenção e convido todos os injetores a conhecer o Revanesse.